Melissa, corre Melissa, olha lá, cheio de peixe corre Melissa olha a minha senegrafista é Melissa, aquele foto abraço olha o peixinho Melissa olha Melissa tá vendo é piaba, muçu os cabotão é pescando, tá ali a lama e os rastros lá onde pegaram foi, tá lá que eu vinha pescar aqui eu pegava ligeirinho esse baldo aí eu enchia e era peixe graúdo ele pegou olha Melissa, mostra a rede aqui aí vem cá e foi, foi Totinha corra do leite chegando Totinha tá aqui marcando o presente ô Totinha viu ali ó vamos ver agora ele joga na tarrafa né é, quem sabe jogar a mim vem peixe muçu né eu não sei jogar bem não mas aqui é claro, já dá pra tirar do puro então, meu pessoal aqui é o semiárido nordestino a barragem aqui de muçu tem bastante água né é aqui dá pra botar essa água dá pra um dia enquanto chega a estrela roada né é, depende do tempo é pois é pois é meu filho o negócio é isso né aí você sempre vem aqui vai pegar uns peixe grande vejo em quando eu venho aqui mas é muito difícil eu venho aqui só dar um passeio um pedacinho vejo em quando olhar da ração do gado vir aqui acolá ajuda um pouquinho também pronto aí por aí é, dá uma caminhadinha pra não ficar parado em casa será que ele pegou o peixe grande vamo olhar vamo olhar vamo olhar vamo olhar vamo olhar aqui se pegou o peixe grande ó vamo ver se pegou o peixe grande é, pegou um aí ó vamos tomar pra vir mais cedo comer esses peixes vai gente pescar de ver? não tem como vir mais não né outro dia mais daqui pra lá já secou ó o peixe aí ó olha o peixe aí ó olha o peixe aí ó olha o peixe aí ó isso aqui não é o tilápia né? é o fidaigo é, só que é pequenininho mas certo para tirar gosto né? com certeza né vai pegar na bola aí ó vai pegar o bichão agora vai ele tem maiorzinho aí ó segura na bola segura que bom é bravo a Ana Paula assortou o peixe óh Mãe, tu vai matar e sair da hora. Nem que eu leve ele assim. Mussu, é o nome dele! Marcando presença ali dentro da água. Minha, se eu jogar segura aqui... Depois ele vai ver ele mesmo na televisão lá, pescando. É, ele falou que vai ter pegado, né? Ô, Mussu, essa água dá para quanto tempo se chover? Em 60 dias. É. Fui. Eita. É dinheiro, jorna bosta. Não, meu filho, mas nessa bosta aí não. É bosta aí nesse mesmo. Aqui é não, meu filho. Foi. Olha. Olha, chegou mais. Foi, Mussu? Mussu marcando presença aqui. Eu já peguei cada peixe aqui, Maílson. Eu fazendo... Eu não sabia que tinha peixe aqui. Oxe! Quem botou? Daí foi um moleque aqui lá. Daí eu fazendo essa sequinha aí. E só vi a água aqui. E tinha um loutinho ligeirinho, um loutinho e foi embora. Isso mesmo. Sim. Daí eu peguei uma tarrafa um pouquinho. Essa aqui mesmo, essa tarrafa do amigo lá. Daí vim aqui. Daí comecei a jogar. Menino, era cada peixe bem assim, ó. Olha o tamanho dos peixes. Ligeirinho, enchi um bar desse e fui embora. Oxe! Daí cheguei lá no Iraque, os cabaviros e os peixes. E quando eu vim aqui, não tinha mais não outra vez. É. Já tinham carregado. Já tinham pegado, é perdido. É. E eles, os peixes, eles tinham que roubam à noite. Isso é o peixe fidaigo ou é o tilápia? Fidaigo da tua cara. Isso é gostoso. É tilápia. É. Fidaigo. Isso é o fidaigo. Isso é o fidaigo. É. Os peixes pulando. É. Vai cair da lama. É. 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 Foi. Pra vocês terem noção. O pôr do sol aqui no interior de Alagoas. O pôr do sol é esse aqui, ó. Olha lá. O sol se pôr, viu? É isso aí. Se inscreve. Comenta. Assenta o dedo no like. Que é de extrema importância. Tá bom, pô? Então, vamos lá, meu povo. Não dá mole, não. Se inscreve aí no canal. Tô mais fã na Bucane. Aí, ó. Estamos aqui nas terras alagoanas, viu? Olha lá. Moçulá tá... Tá pescando. Então, é isso aí. O Nordeste precisa de chuva daqui pro mês de dezembro, né? Daqui pro mês de dezembro. Precisa aí de chuva aí, porque as barragens já se encontram assim, né? Negócio de dois meses só. Pra aguentar. Porque, na verdade, pequeno agricultor não tem barragem grande pra cinco, seis anos. Aqui na região. É negócio de um ano e dois, né? Um ano e dois só. Aguenta. Então... Onde vai mandar chuva? Aí, manda chuva aí. Se Deus quiser. Vixe, Mário. Vixe, Mário. Olha aí. Toquinho da resenha ali. Tá amulçou. E a Ana Paula ali. Ajeitando os peixes. Ê, segura. Aí, ó. Ajeitando as piadas. Boa. Aí. Tem uma cor dali que ela ia descer embora. Olha aí uma granha aqui aí, ô. Moçul. Ajeita os peixes. Deixa aí, ó. Pra quem gosta de fritadinha no óleo. Fritadinha no óleo. Com cuscuz é bom demais. Aê! Toma aí. Aê! Olha o melhor que tu gosta. É isso aí aqui ou é o fresquinho assim? Fresquinho assim é bom. Assadinho no óleo, né? Assadinho no óleo, né? Ajeita aí com cuscuzinho. É, hein. Como que está? Como que está? Nem tira a espinha. Tira não. Né, Totinha? Eu não. Eu, quando a minha aguentadora era boa, com a minha quentoura toda. Aí, Totinha. Olha o peixe. Pesquei muito peixe. Pesquei muito peixe. Pesquei muito peixe. Pesquei muito, foi? Quando era no riacho, quando chovia muito, nos tempos de chuva. Aí a gente botava enchente no riacho. Lá nós pegava um balaí e uma peneira para pescar. A água dessa nós botava debaixo da enchente. Lá com pouco lá vinha aquele monte de peixe para cair no balaí. Nós pegava e botava na vazia. Passava o dia todo dia pegando os peixes no riacho. E era peixe, pegava traíra. Lá pegava a bambá quando caía e vinha na enchente. Não, pra ela ninguém é doido não. Pra ela nada taca. Só se for no teu tempo, no meu tempo ninguém pega pra ela na enchente não. Só o peixe. Só o peixe. E o Moçul tá ali com a tarrafa, né? É, olha lá. Botando pegada. Pois é. Tem que pegar mesmo, porque a gente não cabe não como no óleo. O que você achou desse inverno? Rapaz, pra mim foi bom, né? Agora o inverno esse ano foi bom pra quem não plantou uma roça. Mas eu mesmo graças a Deus que o povo que eu plantei arrumei. Né? Plantei, ainda pratei um pouco de feijão, ainda pratei um de saco no meu ano. E plantar de novo. Quando que vem. Pra mim foi bom. Pra quem tem fé em Deus, né? Arrumou um pouco, mas o cabo a Deus não deixa. O cabo comeu, né? É assim que vai. É assim. Olha o Moçul pegou outra tarrafada ali. Vamos acompanhar agora, vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Olha aí. E aí, Moçul, tá gostando da pescaria? Sei lá. Não vai comer o peixinho assado, Moçul? Eu vou, vou comer mais grande. Tá gostando da pescaria? Tô. É gostoso, é bom É bom demais É bom demais, ali está o Moçuca Moçuca É o Moçuca Vai jogar outra tarrafada ali Vamos ver o Moçuca jogando outra tarrafada ali Moçuca, que é a bama Vai jogar aqui outra tarrafada Para ver se pega perto de dois quilos É Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Olha Está enganchando O Moçuca jogou a tarrafa Agora vamos acompanhar aí Como é que vai ser essa puxada aí Vamos ver Olha, tem peixe pulando aí Aqui é o peste lápia fidaigo Peste novo, né? É Aí, meu filho, é para quem gosta Ele é de primeira É que nem a chave do outro Ele é de primeiro e de luxo Né? É não ter, né? Melhor não ter É melhor ter ele e pior sem ele, né? Aí o cabarrá aí Já sai de puro Pois é, mãe, tem que ser isso mesmo Quem, quem, como é que eu ia dizer assim Quem tem vontade de comer assim Nunca falta a mistura, né? Para quem tem coragem de pescar Aqui é o semiário da Destinha Aqui está o nome dela da Paz Marcando presença E aí, ele já botou o cabelo? Já, já está vindo Já está vindo Já Eu disse a ele que nós estávamos aqui Já liguei Vai casar de novo Ai É, hein? Aquele lá em casa Agora a mulher está pegando meu pé A gente foi lá de carafe Porque eu vim Quem? Tua mulher? Não, eu vou lá para o Sul Assim mesmo, né? É, passamos um tempo meio Meio estranhado para outro Depois deu certo E agora está pegando meu pé de novo Aí Ela me chama dela Ela pega meu pé Assim mesmo? É, vem de casa assim mesmo Sempre tem um quesinho no meio Para curtir a vida, né? Você é passageiro que o cabo controla, né? E aqui é assim, pessoal Então é mais aí Assim, a gente Esse tempo que nós temos aqui agora No mês de outubro Se tiver essa barra cheia Era melhor, né rapazinha? Ah, era Mas vai encher, né? Vai encher Assim, tem bastante água aí É Não, vem de dezembro Vem de trevo lá dentro da frente É É, mas Vamos esperar o tempo sim É, mas O povo mais velho tem esse que dizer, né? O povo mais velho tem esse que dizer Que antigamente Quando chegava o tempo de trovoada É outubro Outubro, novembro Então Nós estamos Nós estamos no tempo Estamos esperando, né? Estamos preparando Para esperar a trovoada Entendeu? Aí A gente tem essa Essa história do povo antigo É O povo mais velho Quando o mandacarufo Começa a florar É final de trovoada É Entendeu? Vamos ver aqui Essa tarrafada agora É E O sul E vamos agradecer A todos vocês aí Por esse vídeo Por vocês estarem acompanhando Compartilhando Se inscrevendo Com E acertando aí o dedo No joinha Então Vamos lá Vamos acompanhar aqui Essa tarrafada E vamos se despedir desse vídeo E até a próxima Se Deus quiser E vai ter a continuação Vocês fritando o peixinho lá No foguinho Abrasa, né? É assim O foguinho Bem preparado Abrasa no óleo É bom No óleo O foguinho aceso Assado no óleo É bom De primeira Melhor, né? Não, não Eu acho bom o peixe Agora só porque Eu não aguento mais comer Porque eu tenho muito problema Além do gente Não ajuda mais Eu tenho muito problema De informação Mas eu não posso mais Comida muito Sensível, né? Aí assim vai